Santo é o Teu nome Jesus, Tu és bom Pai por nós estarmos aqui, Tu és bom Senhor, Aleluia Santo é o Teu nome Jesus, a Ti seja Tua honra, seja Tua glória Jesus, Santo é o Teu nome Deus Santo, 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 Santo Você pode começar a chamar a presença do Senhor para este lugar, feche seus olhos aí Santo é o Teu nome Jesus, fala pra Ele Jesus, vem nos enche nessa noite Porque dEle e por Ele, para Ele são todas as coisas Porque dEle e por Ele, para Ele são todas as coisas Porque dEle e por Ele, para Ele são todas as coisas Porque dEle e por Ele, para Ele são todas as coisas Vamos declarar a Ele a glória A Ele, a Ele, a Ele, a glória A Ele, a glória Para sempre, a vem A Ele, a glória A Ele, a glória A Ele agora, declare pra Ele A Ele agora Pra sempre haver Por que dEle? Por que dEle, por Ele Para Ele São todas as coisas Por que dEle, por que dEle Para Ele, para Ele São todas Por que dEle, por Ele O que dEle, por Ele Para Ele A Ele agora 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 A Ti toda honra A toda glória Nós levantamos um trono de adoração Senhor Pra que Tu se aceite nele Com profundas riquezas Do saber e conhecer De Deus Com profundas riquezas Com profundas riquezas Com profundas riquezas Do saber e conhecer De Deus Com profundas riquezas Com profundas riquezas A Ele agora A Ele Pra sempre, pra sempre A Ele, a Ele, a Ele Toda honra, toda glória A Ele agora A Ele agora A Ele agora Pra sempre, pra sempre Pra sempre, amém, Jesus Seja dada toda honra, toda glória A Ti Aleluia Você pode adorar o Senhor aí, meu querido Nessa noite Você pode dizer pra Ele assim Jesus, eu creio que em Ti Nós podemos todas as coisas Santo é o Teu nome